Ah, fiquei sabendo que cê sabe lançar um papo furado cantando Essa eu pago pra ver As bravas e o make love juntas não tem como, Zé Bem, agora ninguém é de ninguém Ô, pega Cheguei Vou analisar essa nifeta, meu bem E se eu jogar o papinho furado, cê vem Quero você e mais cem Ninguém é de ninguém Posso coleção de tcheca, orquestra é o que comando Ela vem bem pela antrinha, obedece quando eu mando Tem a loura, a morena, a pretinha e a branquinha Não posso deixar de lado a famosa O famoso conto de fata, cê sabe o que acontece Princesar beijar o sapo e o príncipe aparece Vou te fazer a pergunta e tu seja bem sincera Se eu beijo essa princesa, ela mostra a perereca Mostra a perereca Hipoteticamente, se uma princesa beija o sapo, ele vira príncipe Se eu beijar essa princesa aqui, eu ganho a perereca Posso coleção de tcheca, orquestra é o que comando Ela vem bem pela antrinha, obedece quando eu mando Tem a loura, a morena, a pretinha e a branquinha Não posso deixar de lado a famosa Já pudecia Fica ponta a ponta, botando couro pra comer Ele mesmo, VH da VP O famoso conto de fata, cê sabe o que acontece Princesar beijar o sapo e o príncipe aparece Vamos te...